Pra todo lado que eu olho Eu vejo sua sombra E o seu rastro de sol Tanto faz ser claro O escuro Pra todo lado Que eu me viro Você está lá Com um farol Você me segue onde quer que eu vá Meia-noite ou meio-dia E mesmo quando eu não vou A nenhum lugar Você fica e me faz companhia Você na minha cabeça Como os versos de um bom refrão Daquele cantor popular Que eu nunca mais ouvi Você no meu pensamento Ideia fixa Obsessão Como uma canção Que a gente canta Desde que acorda Até a hora de dormir Você me segue onde quer que eu vá Meia-noite ou meio-dia E mesmo quando eu não vou A nenhum lugar Você fica e me faz companhia Meia-noite ou meio-dia É que você me segue O amor Você na minha cabeça Como os versos de um bom refrão Daquele cantor Que eu nunca mais ouvi Que eu nunca mais ouvi Você no meu pensamento Ideia fixa Obsessão 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 Como uma canção Que a gente canta Desde que acorda Até a hora de dormir Até a hora de dormir Que a gente canta Desde que acorda Até a hora de dormir Como uma canção Que a gente canta Que a gente canta Até a hora de dormir Chico, bem-vindo aqui ao nosso Talentos Aqui do nosso portal E7.com Onde a gente está ao vivo agora E também na exibição Na Record News Tudo bem? Tudo ótimo Que delícia estar aqui Muito obrigado pelo convite Chico, essa música que você tocou É um trabalho que você está Estava prontando Para publicar Como é que é? Pois é Depois de 13 anos Do lançamento do meu primeiro CD O 01 Um CD onde eu A maioria das músicas Eram só minhas Eu resolvi fazer um disco Com parcerias Com vários parceiros Que eu fui conhecendo Ao longo da minha trajetória Por exemplo? Por exemplo, o Zeca Baleiro Essa música é parceria com ele Arnaldo Antunes Genesi Parceria com novos compositores Do cenário paulista Principalmente Que é onde eu moro em São Paulo Então tem Du Mantovani Tem Bruno Batista Enfim Eu Tem compositores de Portugal Tem um casal de uma banda muito famosa lá Que é o Klan Lá do Porto Ah é? O Klan? O Klan Eles são popstars lá Ah é? É Sim, são super famosos Tem uma carreira bem consolidada Lá no Porto Lá em Portugal Na Europa De modo geral Enfim Tem parcerias com eles também E aí eu resolvi compilar isso Num disco Que está pronto E que eu vou lançar Em janeiro de 2016 É um disco que se chama Maior ou igual a dois Maior ou igual a dois? É uma alusão a um É um termo matemático Que no fundo fala um pouco disso Do resultado de encontros Que sejam maior ou igual a dois Quer dizer Tem parcerias que eu fiz pela internet Tem muitas músicas Compostas em camarim Eu acompanho a carreira Eu sou Como instrumentista Eu acompanho a carreira do Arnaldo Antunes Há 16 anos que eu toco com ele Então muitas das músicas desse disco Apareceram Em situações inusitadas Camarim esperando para um show Às vezes em aeroporto Às vezes na casa dele Enfim Então a ideia foi Foi registrar num disco Esses parceiros Essas parcerias Então posso entender Que você tem duas carreiras Uma como solo E outra acompanhando outros artistas Ou não? É São facetas dessa carreira Eu também sou produtor musical Eu tenho um estúdio Produzo Eu Onde é o estúdio? São Paulo? É aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Chama Toca do Tatu Toca do Tatu? Toca do Tatu É É uma toca Começou sendo no fundo da minha casa Depois eu me mudei Agora eu não moro mais aqui Eu moro no interior de São Paulo E onde? Eu moro em Joanópolis Eu já passei por Joanópolis E Joanópolis é quase divisa com Minas Gerais Aquela região de Monte Verde Eu moro lá Veio ali Pelo menos tem água ali ainda Eu não sou bobo Eu me mudei pra lá E aí o estúdio continuou sendo no fundo da casa do meu sócio Aqui em São Paulo Na Lapa Que é um grande produtor também do cenário paulistano brasileiro Chico, vamos ouvir mais uma? Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos sim Eu vou tocar uma música que é parceria minha com Arnaldo Antunes Ela se chama Um Pouco de Mais Um Pouco de Mais As vezes um beijo é muito Aperto de mão talvez Abraço nem sempre é tanto Os três de uma vez A dúvida até que é boa Pra quem anda assim sozinho Encostar a mão à toa Pode ser carinho Se é só cumprimento Ou se o cumprimento Significa mais Todo mundo tem corpo pra dar bandeira Lance ou cartaz E no braço da minha cadeira O teu braço demora mais Não sei se é de brincadeira Nem se sabe o que faz Não fico fazendo cera Mas também não sou tão voraz Espero que você queira Um Pouco de Mais Eu não sei porque só de se aproximar Você já me dá repio Se me quer de verdade Sabe ou se só Tá sendo gentil Eu não sei porque só de se aproximar Você já me dá repio Se me quer de verdade Sabe ou se só Tá sendo gentil As vezes um beijo é mundo em tu Aperto de mão talvez Abraço nem sempre é tanto Os três de uma vez A dúvida até que é boa Pra quem anda assim sozinho Encostar a mão à toa Pode ser carinho Encostar a mão à toa Pode ser carinho Encostar a mão à toa Pode ser carinho Chico, você falou que às vezes pode fazer parcerias também via internet Como é que é? Olha, já aconteceu De eu colocar Às vezes um texto Alguma coisa no Facebook Postar uma Uma poesia Alguma coisa assim E às vezes alguém fala Ah, eu fiz uma música aqui Queria te mostrar E as pessoas me mandam a música Hoje é facinho Dá até pra mandar por WhatsApp Hoje é muito fácil Hoje tá muito rápido E é até demais Porque muitas das relações Hoje elas são muito pautadas Pelo uso dessas ferramentas todas E muitas vezes elas Até se fragilizam um pouco Na hora do real Eu até tenho uma música que eu vou tocar aqui Depois que fala um pouquinho disso Que o refrão dela brinca com isso Que fala que Nesse meio, nas redes, tudo acontece Mas na hora do vamos ver Eu sou real demais pra você Como é que fica isso? Mas enfim, a gente... Olha, Chico, o advento dessas chamadas redes sociais Do ofendamento Que você decidiu agora há pouco Mudou muito com o mundo do artista? Mexeu muito? Mexeu com o artista? Como é que... ou não? Eu acho que mexeu muito, sim Mexeu lá Sabe por quê, cara? Porque hoje... Antes você tinha um caminho só Pra você divulgar o seu trabalho Que era o disco físico, não? O disco físico Esse disco ele tinha necessariamente Que passar pelos meios Da televisão, do rádio Da imprensa Tradicional Impressa, né? Na mídia impressa Nos jornais E isso, de certa forma Aprisionava um pouco Um artista menor Que não tinha o subsídio De uma grande gravadora Que não tinha verba Pra investir nisso Com o advento dessas loucuras todas Você se criou Um caminho paralelo mesmo Onde hoje muita gente Aparece Primeiro nessas mídias E a partir dessas mídias Ela gera curiosidade Das mídias tradicionais Muitas vezes Então tem muita gente Acaba pautando Como a gente diz aqui Pois é Acaba pautando a mídia tradicional Acaba pautando a mídia tradicional Então hoje Por exemplo Quando você fala em O que é um videoclipe Bem sucedido Antes você precisava Achar um canal Que passasse seu vídeo Hoje Um videoclipe bem sucedido É um videoclipe Que tem não sei quantos mil views No YouTube Ou em outros meios Mesmo no Facebook Enfim Em todas essas redes Você sempre tem A coisa dos likes Dos compartilhamentos Então você gerou Uma mídia Um pouco mais espontânea Também Então Mas aí o artista Não perdeu Vamos dizer assim Uma fonte de renda importante Que era o rito Disco físico Quando fazia sucesso Ele vendia Por exemplo Um CD Ou vendia o DVD Sei lá Pois é E aí está tudo disposto Na internet Por que eu vou comprar Se é grátis Pois é É uma questão complicada É uma questão complicada Principalmente para quem viveu A indústria fonográfica Num período Onde ela realmente rendia Onde ela Ela dava grana Agora Por exemplo Às vezes eu chego Em algum lugar Eu vou fazer um show Em Belém do Pará E aí Um lugar onde dificilmente O meu disco Teria Teria ido parar Distribuído lá Distribuidora Ou mesmo Fora do Brasil Eu vou para a Argentina E eu chego E às vezes Tem um público Que pede seu show Porque conhece O seu trabalho Através Das mídias sociais Das mídias sociais Então é uma faca De dois gumes Claro Se perdeu de um lado E aí Tem uma crise brava Artistas que viviam De vendagem de disco Eles tiveram que achar Um outro meio Por outro lado A disseminação E a proliferação Do público Ficou mais fácil Então hoje Os artistas Têm vivido muito mais De fazer shows De ir para lugares Onde eles jamais iriam Era muito difícil Sair do eixo Rio-São Paulo Sudeste Nordeste Se você não tivesse Muito forte Numa rádio Numa televisão Então hoje Possibilita Que eu vejo Com o Arnaldo Por exemplo A gente chega em lugares Inusitados A gente vai tocar em Sei lá Em Palmas Tocantins Que é longe A gente chega para tocar As pessoas sabem as músicas As pessoas cantam junto E isso se dá muito Porque a música está disponibilizada Então são dois lados De uma mesma moeda Agora O que não significa Que não tem que existir Uma política Uma política séria De pagamento De direito autoral Através Inclusive das mídias Que estão por aí Sem dúvida Sem dúvida Que a gente está engatinhando nisso Que é a propriedade industrial Intelectual Perdão Pois é A música é uma propriedade intelectual Exatamente Exatamente Então hoje Tem algumas plataformas Que Porque Tem sido comprovado Que o consumo de música Hoje Ele tem sido Quase que 80% 70% Através de plataformas Onde você paga Uma mensalidade E você tem acesso Você não tem o produto Mas você compra o acesso Acho que isso tem acontecido Um pouco no Brasil Também Com filmes Com a indústria da televisão Você paga o acesso E a gente está engatinhando Mas essas plataformas Estão começando A remunerar os artistas Por disponibilizar as suas obras Lógico Justamente Então acho que a gente tem um cenário Eu sou muito otimista sempre Eu acho que a gente tem um cenário promissor Assim Onde Continua isso crescendo Com essa casa de paradigma Não tem volta Pois é Não vai voltar o bolachão Vai Não vai Até agora Mas é mais Um saldozinho Exatamente Já ganhei vários Exatamente Mas é mais um saldozinho O pessoal faz para tirar uma onda Ou para fazer o marketing em cima Que eu acho que é muito legal Mas voltar não volta Para poder brincar Olha vai ter lançamento do meu LP Vamos lá Compre uma vitrola O que é uma vitrola? Mas é uma mídia cara Você vai mandar fazer uma fortuna É difícil Não é viável Então acho que a gente tem que se adaptar Ao que está acontecendo Não tem jeito Chico Vamos cantar mais uma ou não? Vamos Vamos sim Qual? Eu vou cantar essa música Que se chama Real Demais para Você Ela é uma brincadeira Que fala um pouquinho disso Ela é quase uma Quase uma brincadeira Mas é bom brincar também Ela é mais ou menos assim No WhatsApp Ela é valente No Facebook Ela é descarada E aqui na minha frente Ela parece uma menininha Assustada No seu Twitter Ela tira onda Seu Instagram É um conto de fada E aqui comigo Ela se faz de tonta E nem me conta Que tem namorada Eu sou real demais pra você Eu sou real demais pra você Eu sou real demais pra você Menina É surreal demais pra você É demais pra você Eu sou real demais pra você Eu sou real demais pra você Menina É que no WhatsApp Ela é toda valente No Facebook Ela é muito descarada E aqui na minha frente Ela parece uma menininha Toda assustada No seu Twitter Ela paga de miss De perninha cruzada E aqui comigo Ela se faz de tonta E nem me conta Que tem namorada É Eu sou real demais pra você Eu sou real demais pra você Tudo bem menina Eu sou real demais pra você Menina É surreal demais pra você É demais pra você Eu sou real demais pra você Eu sou real demais pra você Menina Muito legal Chico, a gente vai fazer o intervalo Você está acompanhando aqui conosco No nosso programa Talentos Que você acompanha todos os dias ao vivo Aqui no portal do Grupo Record E no final de semana Na nossa Record News Em instantes a gente volta Com o nosso convidado Que é o Chico Salen Até já Olha, hoje o nosso convidado É o Chico Salen Que está aqui conosco Falando de uma série de coisas importantes A respeito da carreira dele De outros artistas Da música popular brasileira E mesmo internacional Quer lembrar o seguinte Se você quiser participar Pode, pode Mas eu sou como o Chico Salen Ele conhece todo mundo Já falou de muita gente por aí Não tem importância Você manda pra gente um arquivo Pode ser por WhatsApp Pode ser por e-mail Se tiver desculpido Pode mandar E a gente convida pra você Participar aqui com a gente Tá certo? O programa então é diário No portal E no final de semana Você acompanha aqui na Record News Uma das canções Do nosso convidado Encerra sempre o jornal O jornal vai de nove às dez da noite Às dez da noite A gente encerra sempre com o convidado Que é a nossa parte cultural Do jornal da Record News Chico, a gente está falando De redes sociais Como é que as pessoas te acham Nessa barafunda aí Das redes sociais Pois é Eu faço música falando delas Mas eu estou nelas E eu preciso delas Então Eu tenho o Facebook Que é facebook.com Barra Chico Salen BR Eu tenho Instagram Que é instagram.com Barra Chico Salen BR Youtube Chico Salen BR Todas essas plataformas Eu estou ali Então fica bem fácil Me achar E eu estou sempre ali A gente está fazendo Uma série de shows Agora daqui até o fim do ano Chamado Esquenta Que são shows Que eu estou fazendo A preparação Para o lançamento do disco Do ano que vem Nesses shows Você vai acompanhar De uma banda Como é que é? Pois é Aí eu faço um show Acompanhado de baixo Bateria Guitarra Teclado E eu estou tendo O privilégio E estou me dando O luxo De a cada Dia desses de shows Chamar convidados Amigos Então Participaram comigo Edgar Scanduja Felipe Cordeiro Luê Alguns nomes da música Tem algum deles marcado Que a gente pode A gente pode Dia 29 de outubro Quinta-feira Aqui em São Paulo No Jongo Reverendo É uma casa na Vila Madalena Eu vou fazer o Esquenta Com participação do Edgar Scanduja Na semana que vem No dia 5 de novembro Na quinta-feira também No Jongo Reverendo Eu vou fazer o Esquenta Com participação De um músico de São Paulo Que chama Curumim Que é um cara muito legal E no dia 14 de novembro Eu vou fazer a abertura Do lançamento Do disco novo Do Arnaldo Antunes Lá no Rio de Janeiro No Circo Voador Uau Vai ser muito legal Vai ser uma festa bem bonita A gente vai Vai estar lá Chico Vamos ouvir mais uma ou não? Vamos, claro Bom, nós já ouvimos Três Três do próximo Trabalho que vai publicar Não é isso? Isso Exatamente Três do próximo trabalho Eu vou tocar uma música Que é uma parceria minha Com o Arnaldo Antunes também Ele gravou essa música No último disco dele E agora eu resolvi fazer Não tá no meu disco Mas eu gosto muito dela Ela é mais ou menos assim A gente evita se ver Pensando que assim vai resolver Mas se por acaso, acaso Se une A gente sente que não tá imune É que não tem solução Uma vez que a gente cruzou o portão Não dá pra ficar seco na chuva Não dá pra ficar seco na chuva Meu amor Agora seja como for Vamos deixar de frescura Paixão assim ninguém segura Não dá pra esquecer o que a gente já sabe de qual Deve existir uma cura Ou talvez uma loucura Eu só sei que ficar na fissura Não vai ser melhor É que a gente evita se ver Pensando que assim vai resolver Mas se por acaso, acaso Nos reúne A gente sente que não tá imune É que não tem solução Uma vez que a gente cruzou o portão Não dá pra ficar seco na chuva Meu amor Agora seja como for Vamos deixar de frescura Paixão assim ninguém segura Não dá pra esquecer o que a gente já sabe de qual Deve existir uma cura Ou talvez uma loucura Eu só sei que ficar na fissura Não vai ser melhor Eu quero você Você me quer também Eu quero que fique tudo bem Eu quero você Só você e mais ninguém Eu quero que fique tudo bem Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá A gente evita se ver Pensando que assim vai resolver Muito bacana Essa música vai estar no show lá Vai estar no show Vai estar no show A gente ensaiou ela Especialmente pro show Eu não tava tocando Mas aí eu resolvi fazer Deu vontade Quanto tempo você ensaia pro show? Qual é o tempo que toma pra ensaia? Olha, depende Eu antes Eu tinha uma mania Eu gostava muito de fazer muitos ensaios Então se eu ia levantar um show novo Eu fazia seis, oito Às vezes até dez ensaios Pra fazer o primeiro show Nesse show eu resolvi fazer uma coisa diferente Eu fiz dois ensaios E já marquei logo um show E aquela velha história De que treino é treino Jogo é jogo Depois que você faz um show As coisas vão pro lugar de um jeito Que às vezes em cinco, seis ensaios Você não consegue resolver Então hoje eu tenho experimentado E até a ideia do esquenta É um pouco isso Não tem aquela pressão De tá lançando um disco novo De tá tendo que ter um show amarrado Compromissado com luz Com cenário Com figurino Com repertório E eu poder experimentar mesmo Então eu me dei o luxo De fazer essa temporada do esquenta Muito descomprometidamente Reativando meu público Que fazia mais de dez anos Que eu não fazia meus shows solos Então eu ensaiei pouco E quis logo ir pro jogo Porque me deu vontade De não ficar perdendo muito tempo não Então mas depende do que você vai fazer Se você vai fazer um show Que tem muitas amarrações Tem um fio que tem que ser Às vezes você tem que ensaia muito Às vezes já teve show Que eu fiz doze ensaios seguidos Mas esse show eu tô tentando Simplificar minha vida um pouco A gente complica muito Tô querendo ser mais feliz Mais fácil Vamos ver se dá certo Vai dar consciência Chico Posso pedir uma saideira então ou não? Claro Então eu só queria que eu repetisse Chico Salém A gente vai achar no Instagram Vai achar no Facebook Vai achar no Youtube O pessoal pra contratar Pra show Tem lá o contato Lá tem tudo Lá tem tudo E tem o meu site também Meu website Que é www.chicosalém.com.br www.chicosalém.com.br Salém é simples Com um L e M de Maria Todo mundo escreve meu nome errado Mas na hora do vamos ver Ele é muito fácil Ou põe dois L's Ou põe N Ou põe acento Mas é chicosalém.com.br Tá bom Então vamos lá Chico Qual que a gente vai ouvir aqui pra Vamos lá Eu vou fazer uma Que não tava prevista Mas que é do meu primeiro disco Que eu gosto muito Que chama Caieira Caieira Eu fiz de barro Uma canção A luz do dia Pra te entregar Junto com as conchas Do mar Além dos beijos Que eu guardei Na euforia Na euforia De em teu sonho Mergulhar No barro eu vi Um monstro Cheio de ciúme Que de tão grande Não podias enfrentar De barro puro Eu construí Minha alegria Barro molhado Na esperança De secar Se de barro Foi minha ilusão Caieira Vai Desmancha E volta Vai pro chão E não Não me desmanche Em solidão Caieira Vai pra terra E forma Uma canção Com as mãos Moldei um tempo Que não existia Num barro duro Que custou a bacia Barro no chão Barro no fim Da melodia Barro 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 barrado Na hora de se entregar Barrei medo De caber na tua vida De barro eu fiz um alicerce A beira mar Mas a maré Com a chuva Principia E o barro pode Um segundo Desmanchar E o barro pode Um segundo desmanchar Caieira Caieira Vai Pra terra E forma Uma canção De tal Vão 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 Ah Vão 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 Sangam Vão 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 Muito obrigado,Chico. Obrigado,Vão obrigada! Obrigado.